Amados irmãos, À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, devemos estar atentos às artimanhas dos falsos líderes espirituais que se levantarão com suas enganosas mensagens. Entre as três piores mentiras que emanarão de seus lábios, a primeira será a distorção das Escrituras para atender os seus próprios interesses e ganhos pessoais. Esses líderes torcerão os ensinamentos sagrados para justificar suas ações egoístas, minando assim a verdade e desviando almas sinceras. Em segundo lugar, esses impostores espirituais promoverão a mentira da autossuficiência espiritual, afirmando que as pessoas podem alcançar a salvação por meio de suas próprias obras e méritos. Com a mensagem que se alinha mais com a vaidade humana do que com a graça divina, eles desencaminharão muitos da senda verdadeira, afastando-os da necessidade fundamental do sacrifício de Jesus Cristo. Por fim, a terceira terrível mentira que esses falsos líderes propagarão será a recompensa de prosperidade material como evidência de uma fé genuína, envolvendo seus seguidores em uma busca incessante por riquezas e sucesso terreno. Eles distorcerão o verdadeiro propósito da vida cristã e obscurecerão a importância da busca do reino de Deus. Assim, amados, em meio a essas mentiras perigosas, lembrimos-nos das palavras de Jesus Cristo. Cuidado com os falsos profetas! Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Busquemos discernimento nas Escrituras e a orientação do Espírito Santo para nos protegermos dessas armadilhas enganosas, mantendo nossos olhos fixos no Senhor e em sua verdade inabalável. Maranata! Vem, Senhor Jesus!